Um amigo veio me contar Que você não quer mais me ver Fica difícil até acreditar Aquela noite eu quero esquecer Confesso, eu me conformei Eu fico a me perguntar Será que eu te magoei? É tão difícil de aceitar Que você me deixou Nem sequer me escutou Disseram pra você que eu estava agarradinho Com o homem como uma cena da televisão Mas não tenho vergonha de expor meus sentimentos Vou contar pra todo mundo a minha versão É mentira Aquilo não foi cena de novela É mentira Não sei quem foi que disse isso pra ela É mentira Porque o nosso amor era perfeito Não há como fazer do mesmo jeito Não há como fazer do mesmo jeito Que a gente fez Que a gente fez Na nossa primeira vez Um amigo veio me contar Que você não quer mais me ver Fica difícil até acreditar Fica difícil até acreditar Aquela noite eu quero esquecer Confesso, não me conformei Eu fico a me perguntar Será que eu te magoei? É tão difícil de aceitar É tão difícil de aceitar Que você me deixou Nem sequer me escutou Disseram pra você que eu estava agarradinho Com o homem como uma cena da televisão Mas não tenho vergonha Mas não tenho vergonha de expor meus sentimentos Vou contar pra todo mundo a minha versão É mentira Aquilo não foi cena de novela É mentira Não sei quem foi que disse isso pra ela É mentira Que o nosso amor era perfeito Não há como fazer do mesmo jeito Que a gente fez Na nossa primeira vez É mentira Aquilo não foi cena de novela É mentira Sei quem foi que disse isso pra ela É mentira Porque o nosso amor era perfeito Não há como fazer do mesmo jeito Que a gente fez Na nossa primeira vez É mentira É mentira É mentira É mentira Não sei quem foi que disse isso pra ela É mentira Porque o nosso amor era perfeito Não há como fazer do mesmo jeito É mentira É mentira É mentira